Tu lavando louça, tu lavando roupa, tu lavando roupa, tu lavando louça Que se foda o que tu tá fazendo mulher, vem que eu tô querendo Ele quer pagar pra ver? Eu sou de fuder Sento em você e a piroquinha vai ceder Sento em você e a piroquinha vai ceder Ele quer pagar pra ver? Eu sou de fuder Sento em você e a piroquinha vai ceder Sento em você e a piroquinha vai ceder Tu lavando louça, tu lavando roupa, tu lavando roupa, tu lavando louça Que se foda o que tu tá fazendo mulher, vem que eu tô querendo Tu lavando louça, tu lavando roupa, tu lavando roupa, tu lavando louça Que se foda o que tu tá fazendo mulher, vem que eu tô querendo Vem que eu tô querendo comentar, você tá invento gemendo Vem, 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 vem que eu tô querendo Vem, vem que eu tô querendo Vem, você tá aí mesmo gemendo Vem, vem que eu tô querendo Vem, você tá aí mesmo gemendo Vem, gemendo, vem, gemendo Sento em você e a piroquinha vai ceder 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 Vem, vem que eu tô querendo Eu tô tendo com o vento, você tá em vento gemendo Vento gemendo, vento gemendo, vento gemendo, vento gemendo